Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, está chegando pela primeira vez aqui no canal, prazer, eu sou André Pontes, sou do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos. Olha só, gente, hoje vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pela Médio Paranormal, a Tânia Macedo, isso mesmo. Então, vamos acompanhar tudo que ela tem pra nos dizer, são informações bem interessantes, bem impactantes, viu? Assista o vídeo inteirinho aí, porque são previsões bombásticas. Roda o vídeo aí. Escândalos, 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 em todos os sentidos. Sabe o que é aquela coisa que você vai de 2022 a 2024 acontecendo um monte de coisa? Pois é. Se preparem, porque a gente vai ver coisas, muitos escândalos em todas as áreas, na política, na saúde, até no Superior Tribunal, eu já te falei sobre isso também. Tem coisas que eu posso falar, tem coisas que eu não posso falar, infelizmente, né? E por aí vai. Agora, aqui também vai ser descoberto algo muito em relação a alguém da política. vai aparecer algo muito, muito assim, que vocês não vão acreditar, entendeu? Vai ser um político envolvido em uma coisa, um escândalo muito grande, muito grande. E não é de roubo, não, viu? Não é de roubo, não. É de roubo, não. É de roubo, não. É outra coisa. Relação a coisas que ele... Tá tudo escondido, tá tudo... Ele fazendo as coisas e isso vai ser descoberto, isso vai ser um escândalo, vai ser um verdadeiro estando. A gente se política, não vou nem dizer quem é. Eu já coloquei aqui E já saiu a primeira letra do nome Mas é uma coisa muito séria Para a gente falar Isso vai acontecer e vocês vão se lembrar Desse escândalo Não só escândalo na política Como escândalo Nas igrejas, viu? Pedofilia Pedofilia, roubo Pessoas de Envolvidas também Com política, também Porque assim, André, o que eu vi aqui Foi uma mistura de política Com religião, com um bocado de coisa É tudo parecendo que tem Gente ruim em tudo quanto é lugar E a gente coloca a nossa fé Coloca a nossa intenção E eles falando Em nome de Deus, fazendo tanta coisa ruim Porque quando eu olhei aqui Eu me assustei E não é só igreja evangélica, não Igreja católica Todo mundo envolvido Uma coisa assim, terrível Então esse De 2018 Para cá Já pela constelação sistêmica O Brasil vem vindo Passando Por uma faxina Na realidade é o mundo todo Mas eu estou falando A gente está no Brasil Então Eu vou falar do Brasil Por uma faxina Me preocupou também Que eu vi também aqui Que Que Esse menino O Candidato a presidente O Bolsonaro Ele passando por situações Difíceis A gente comentou Não foi sobre Sobre a eleição Na última Sim Ele também tem que ter cuidado Papéis vão rolar Dos dois Tanto Lula Quanto ele Porque agora Polarizou A política Polarizou Então Eu só tenho mesmo A que falar dos dois Porque os dois São que estão aí A mostra Então Eu tinha te falado Que na numerologia A gente comentou Os dois estavam passando Por um período Difícil Tanto um quanto outro Na área de saúde também Tanto o Bolsonaro Quanto o Lula Lula ainda está pior Porque Lula está muito Próximo De acontecer algo Muito grave com ele Na parte de saúde Afastamento Esse tipo de coisa O Alckmin Eu já tinha dito Que também está Em uma situação Terrível Então Quem está tentando Eleger O Lula E o Alckmin Infelizmente O período Não está muito legal Para os dois Para nenhum dos dois O Bolsonaro Eu vi Ele mais assim Com a vantagem Energeticamente Né? Sim Os números Que ele carrega Com ele Na energia do nome Ele está mais favorável Para ganhar Né? Mas logo depois Também Existe Ele vai passar Ele está com Um número muito complicado Na área da saúde Então O que me preocupou Também foi isso Né? Porque a gente não deseja Morte de ninguém Nem de um Nem de outro Mas assim Acidentes Acontecendo Situação de afastamento Situação de papéis Então Eles estão Muito parecidos É Olhando Pelo mapa Numerológico Cabalístico Que eu estou falando Então Quando a gente vai vendo Essas frequências A gente vai olhando Isso A gente vai vendo Que é como A gente estivesse Assim Precisando De muita oração De muita luz Porque a gente vai A gente não Na realidade brasileira A gente falava Tomar partida E tal Mas acho que a gente Tem que ver o melhor Eu Eu como Terapeuta energética Também E como médium E paranormal Eu posso te dizer Que o que a gente vai O que a gente tem que ver Nas pessoas É a energia Né? É a energia Porque Aqui como eu falei Com você agora A Ivete A Ivete passou As 49 anos Ela Péssimo Tem dinheiro? Tem dinheiro Mas péssimo Depressão Briga Confusão Pressão Entendeu? Então O dinheiro está indo E ela Mais do que Do que estava entrando Ela tendo Que se disponibilizar De gastar mais Do que Do que Do que receber Né? E a Ivete É muito segura Então isso mexeu Ou seja A situação Do mundo Dos planetas E de tudo isso Está mexendo Com todos nós Quem não está na vida Passando por algo Né? Ou então Que esteja Ressurgindo das cinzas Né? Para poder você Começar A respirar E ter algum Algum caminho Para você se dirigir Mas eu acho que Essas mudanças todas São válidas Na vida da gente Né? Eu acho que a gente Tem que se reerguer E ver E ver que a gente Não pode parar Né? A gente tem que seguir Criar força A oração Né? Eu vi a Ivete Também orando Muito No ano passado Orando demais Ela pedindo Muito a Deus Emocionalmente Ela ficar bem Para poder Não Sabe? As coisas não vazarem Ou não está muito Assim a mostra Da vida dela Eu sei Que parece que Algumas coisas vazaram E que não foram Mentiras, né? Porque a gente sabe Na espiritualidade O que ocorreu Então São coisas que Vêm passando Né? A gente tem que passar Eu acho A gente que está aí Para poder A gente passar por isso Agora Eu sempre digo Se você estiver Alinhado Numa fé Ou em qualquer coisa Que você acredite Você pode passar Por esse momento Da melhor maneira É só você se cuidar, né? É só você ter uma Ter uma Reserva Assim Mental Espiritual Para que você Faça suas coisas Vai tomar um banho De flor Vai tomar um banho De mar Vai tomar um banho De rosas E procure Brigamentos Porque Existe Demais No mapa Do Brasil Brigas E outra coisa Também Que no mapa Do Brasil Saiu Não vamos Ficar Só nesse caso Que teve De matarem Uma pessoa Por causa De política Não Vamos ter Outro Se não tiver Um ou dois Infelizmente Já tivemos Já teve gente Morrendo por política E vai ter Novamente Nós vamos A gente vai ter Notícia disso Isso pra mim É muito grave Porque nós estamos Nós temos que ver Como está Muita coisa De faísta Assim, sabe? Todo mundo está Brigando por tudo Sabe? Na vida Da gente Está Essa coisa Mesmo De perder Paciência E tudo mais Mas Gente Política 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 É uma coisa Tão séria É o movimento Do seu país É a mudança E Não é Para se matar Não é Para um Matar o outro E Essa altura Do campeonato A gente Não tem Essa compreensão Que A gente tem Que Orar Em vez De lutar O Brasil O Brasil Precisa De oração Mais do que Nunca Porque a energia Que está sobre o Brasil É uma energia Muito pesada Nós tivemos A pandemia No mundo Isso refletiu Em nossa vida Nós estamos Sobreviventes Desse período Porque eu me acho Um sobrevivente Passamos por um Vírus Ainda estamos Passando Mortal Mas que Graças a Deus A gente Veio a vacina Veio os cuidados Veio máscara Gel E tudo mais E O brasileiro A gente tem Que tirar o chapéu Para esses médicos Para os enfermeiros Que passaram por isso Acolheram as pessoas Que estavam doentes Se arriscando A própria vida Então Isso a gente Precisa de orar E outra coisa O poder da gratidão Que a gente não exerce A gente não exerce O poder da gratidão E a gente tem que pensar Nisso Política A gente tem que orar A gente tem que pedir Que o melhor venha E não se matar por isso Porque quanto mais A gente está Está pensando assim A gente está A gente está piorando A energia do planeta A energia do nosso Do nosso país E aí A gente tem que A gente tem que Ver muito Esse lado Que a gente não Não compreende Porque a gente acha Que tudo a gente ganha Na Na briga Na Na força E Deus Tem outros planos Para a gente A gente tem que Tentar ser feliz E eu fiquei triste Quando eu vi isso Quando eu fui fazer A constelação do Brasil E eu vi Na área política Também tem No meu tabuleiro Que tem as áreas Que eu jogo Os cristais E aparece No Brasil Apareceu Também Terrível Morte Morte Por política Matar o outro Por causa De outra pessoa Infelizmente Infelizmente A gente vai passar Por isso Eu sempre peço Eu sempre peço Nas minhas lives Também nas minhas vistas Aqui que eu olho Nas coisas Que Deus coloque a mão E não contesta Eu quero estar errada Em tudo Que eu estou falando De ruim Eu vejo Eu analiso Vou no mapa cabalístico Vou na Na mesa radiônica E eu vejo Como o Brasil Precisa de oração É isso que a gente Está precisando Na oração Dentro da nossa casa Eu sou espiritualista Mas eu acho Que você tem que Rezar o evangelho Do lar Sabe Ter um momento De conexão Com você Primeiro você Se conhecer Primeiro você Ter a calma Ter seu limite Para que você Veja o outro Com mais gratidão Que é um companheiro Do seu jornada Não é para ficar Nessa situação E eu fiquei assim O pessoal me falou Muito também Que eu falei De Adélio O pessoal mandou Muito falar Comentando sobre Adélio Gente é isso Ele entrou Na Númerologia cabalística Dessa forma Que a gente Olhou aqui Está péssimo Ou ele vai morrer Ou vou matar ele E vai ter Algum acontecimento Muito grande Que vai ser Um escândalo No Brasil Até internacionalmente Mas isso Eu não posso Falar Eu não posso Falar Os detalhes Eu não posso Não tenho permissão Para dizer Muito a fundo Esse caso Que é um caso Que a gente Também não tem Que se meter muito As coisas estão aí Deixa a justiça Julgar Deixa as pessoas Julgarem E tem mais sabedoria Que nós Vocês conferirem As informações Trazidas pela Médio Paranormal A Tânia Macedo Enquanto ela estava falando Apareceu o WhatsApp Para consultas É um WhatsApp Exclusivo Apenas para consultas Se você quiser Agendar sua consulta Com ela Só entrar em contato Nesse WhatsApp Que apareceu na tela Eu fico por aqui Volto daqui a pouquinho Com mais um vídeo Se você ainda não é inscrito Se inscreva Ativa o sininho Passa aqui embaixo Dá seu like O seu joinha Para não perder nenhum vídeo Porque todos os dias Tem informações novas Para vocês Fiquem ligados aí No nosso canal E nos siga Nas nossas redes sociais Instagram Arroba André Pontes Acesse o site Colunadatv.com Link está tudo aqui embaixo Na descrição do vídeo Eu volto então Daqui a pouquinho Até já Até já